Seja g uma função diferenciável definida no intervalo . O gráfico de g está dado abaixo. Quantos pontos de inflexão o gráfico de g tem? Vamos nos lembrar do que são esses pontos de inflexão. São pontos onde há mudança de concavidade no gráfico da função, ou seja, são os pontos onde, se, por exemplo, temos o gráfico com a concavidade voltada para cima, e ele passa, naquele ponto, a ter a concavidade voltada para baixo, ou, ao contrário, se ele tem a concavidade voltada para baixo e, naquele ponto, passa a ter a concavidade voltada para cima. Podemos também analisar como tendo a inclinação crescente e passa a ser decrescente no ponto de inflexão, ou então a inclinação decrescente e passa a ser crescente. Vamos, então, analisar o gráfico da nossa função g. Ao extremo da esquerda, aqui, podemos enxergar uma inclinação bem grande, muito inclinado. E, conforme vamos acompanhando o gráfico, nós podemos ver essa inclinação ficando cada vez um pouquinho menor. Você pode observar aqui que, a cada momento, nós temos a inclinação menor. A inclinação está decrescente. Seguindo, vamos vendo a inclinação sendo menor, 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 menor aqui. Ela vai a zero neste ponto e, a partir dele, nós temos a inclinação negativa, ou seja, ela está decrescendo ainda. Ela continua decrescendo, decrescendo, vai ficando negativa, mais negativa, negativa. E, bem por este ponto aqui, a inclinação, podemos notar, vai ficando menos negativa. Ela começa a ser crescente conforme vamos acompanhando o gráfico. Evoluindo ainda pelo gráfico, nós vamos vendo a inclinação cada vez menos negativa. Portanto, ela está crescente. Chegando aqui próximo do zero, nós podemos ver a inclinação da curva também zero. E, a partir daí, podemos ver a inclinação ficar decrescente novamente conforme vamos evoluindo no gráfico. E ela vai ficando mais negativa, mais negativa, mais negativa. Observe que eu fui fazendo de azul escuro, onde ela é decrescente, e aquele trecho em rosa, onde a inclinação era crescente. E, novamente, por aqui, neste ponto, nós podemos verificar que a inclinação volta a ser crescente. Ela vai ficando menos negativa. Vou pintar novamente deste rosinha. E ela, conforme você vai avançando pelo gráfico, você vai vendo a inclinação ficar menos negativa. Portanto, ela é crescente. Ali no ponto de mínimo, vemos a inclinação zero. E, depois, ela continua crescendo, ela passa a ser positiva e continua aumentando, aumentando. E assim vai até o final do intervalo estudado. Os pontos de inflexão são onde temos a mudança da tendência da inclinação. se ela está crescente, passando para decrescente ou ao contrário. Então, aqui temos um ponto de inflexão. A inclinação estava crescente, passou a ser decrescente aqui no zero. Temos este outro ponto de inflexão. Aqui, a inclinação era decrescente, passou a ser crescente. E neste outro aqui também. Temos essa mudança do comportamento da inclinação do gráfico de decrescente. Ela passou a crescente. São os três pontos de inflexão que nós encontramos neste gráfico. Até o próximo vídeo! like! 2 3 2 3 1 2 5